Meu nome é Leandro Schemalho, eu sou coordenador e o nosso dash do Partido Pirata do Brasil. Sobre a utilização do Wi-Fi na Campus Party. Muita gente sempre cobra a organização dessa disponibilidade. Acontece que hoje não existe equipamentos que tem condição de oferecer uma conexão de Wi-Fi na mesma qualidade da conexão cabeada da Campus Party. Então, uma sugestão que a gente já fez para a organização seria qual? De que existem adaptadores hoje que você pode ligar o micro USB que todos os tablets costumam ter ou mesmo o USB comum que os Ultrabooks têm e esse adaptador ligar. Ele é uma mini placa de rede que você liga o USB na conexão de rede que é disponível aqui na Campus Party. Essa seria uma solução. A solução de a organização disponibilizar uma conexão Wi-Fi em todo o pavilhão do AMB é uma coisa que eu considero ser inviável. Mesmo os grandes eventos que tem aqui no AMB, que eu já participei, sendo automóvel e outras feiras, não existe isso. Porque não tem equipamento hoje com condição de oferecer uma autonomia para mil, duas, três mil conexões simultâneas utilizando Wi-Fi que poderia acontecer na Campus Party. Mesmo eventos de tecnologia como o Fórum de Software Livre, o Latino Air, que oferece Wi-Fi para quem está participando, eles têm muita dificuldade hoje de ter um Wi-Fi de qualidade. Então, eu acho que não é a solução a Campus Party oferecer Wi-Fi. Agora, grupos, por exemplo, nós aqui, os piratas, nós estamos aqui com uma conexão Wi-Fi que a gente colocou, acabou de montar o roteador ali, que é mais pessoas a usar um celular mesmo, para a gente poder estar mandando mensagem e tal no celular para quem estiver aqui em volta. E muitos outros grupos também trouxeram o seu roteador particular e estão montando aqui na Campus. É uma solução paliativa, que não cobre o pavilhão todo, quer dizer, está pegando aqui, no máximo até o barcampo, que é o palco aqui na frente, mas não é o palco principal, não dá para a gente usar a nossa rede. É uma solução paliativa para quem está aqui do lado, que muita gente está fazendo, mas eu, pelo menos, acho que a organização não deveria, e continua não devendo, colocar o Wi-Fi na Campus. O melhor seria fazer uma parceria com o fabricante desses adaptadores e distribuir os adaptadores à vontade pela Campus, custa barato pelo valor da inserção, e mesmo um patrocinador teria interesse em explorar esse produto aqui. Essa solução, na minha opinião, seria muito mais interessante para resolver esse problema da falta de Wi-Fi aqui na Campus. E para quem quer configurar um ponto de Wi-Fi, mas não sabe como, você pode explicar para a gente? Olha, se ele tiver um roteador Wi-Fi, é muito simples, ele pode vir com o roteador dele, configurado da casa dele, a mesma rede que ele usa lá, ele espetou no cabo aqui, e ela vai ter internet, mas, de outra forma, ele ainda pode... Na verdade, ele está seguindo o manual de instrução dele, né? O roteador que funciona na casa dele vai funcionar com a rede da Campus Party, isso aí não é problema, é só ele... É bom ele trazer um cabo de rede para ele poder ligar o roteador direto no micro dele para acessar as configurações, também, né? Para ele colocar uma ceia na rede, se ele não tiver, mas é tudo natural, da mesma forma que ele configura na casa dele, ele vai estar configurando aqui na Campus. A rede não está bloqueada para isso, ela vai funcionar com qualquer roteador. Mas a experiência não é a mesma do cabeamento? Não, não é a mesma, porque nenhum roteador hoje oferece uma conexão de 1 GB ou de 10 GB. Hoje, a maioria dos roteadores trabalham em 54 MB por segundo, no máximo, que é a conexão ótima que eles falam, não é a prática. Na realidade, trabalha a 3 MB, 5 MB, no máximo 10 MB por segundo. Então, se ele botar o roteador, vai servir para conectar o celular dele, o tablet dele, mas ele não vai fazer downloads a 10 GB, ou a 30 GB, que é a banda que o Campus Park oferece.